Não fiquem ansiosos, muitas das perguntas que vocês têm, eu não vou poder respondê-las agora, mas o ministro vai estar aqui e o objetivo é que exatamente vocês conheçam e entendam qual é a dinâmica, qual é o papel de cada um da gente e fundamentalmente nessa nova administração tem uma palavra-chave que é integração. Cada ministério trabalha muito bem da forma que trabalha, na melhor forma possível, mas nós não temos todos os recursos necessários. Eu já conversei com algumas pessoas aqui, todos me dizem que não tem condições de trabalhar as mídias sociais, as mídias digitais, atender toda a imprensa. Eu tenho uma trajetória que vem da empresa privada e vem da empresa, já trabalhei no setor público e estou aqui agora. Eu digo para vocês, ninguém jamais terá todos os recursos para fazer o trabalho que tem que fazer. Porém, se a gente juntar esforços, fica menos difícil. Aqui na SECOM, a gente tem alguns instrumentos que podem ser muito úteis a vocês. Nos usem, nos acessem. A gente tem condições de fazer com que a vida de vocês fique melhor. E é isso que o ministro vem dizer aqui para vocês na parte da tarde. De resto, obrigado à AGU. Eu espero que a gente saia daqui mais preparado para o que vem pela frente. Obrigado a todos. Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar o doutor Fernando Thompson, secretário de Juntos de Imprensa. Agradecer pela parceria da Secretaria de Comunicação Social em realizar esse evento. E não só a realização desse evento, que a Secretaria de Comunicação Social teve também uma participação significativa na elaboração da cartilha. A secretaria também todo ano, ela solta uma instrução normativa, atualmente é a número 6 de 2014, que orienta a publicidade, a ação em época de eleições. E é uma instrução que nós vamos estar falando nessa apresentação. E que digo a todas e todos que é importante a leitura. Quero também aqui agradecer ao nosso chefe da Secretaria de Comunicação, doutor Adão, pela realização também, junto com a parceria do SECOM, esse evento. Aos membros do Departamento de Estudos Jurídicos e Contencioso Eleitoral, que tem nos auxiliado muito na elaboração dessa cartilha. Aqui está presente o nosso diretor, o chefe desse departamento. Também presente aqui o doutor Wagner Akitomi, advogado que foi temporariamente cedido para trabalhar lá no Ministério da Justiça, trabalhar lá na AGU, justamente em face da sua especialidade e a sua capacidade técnica em relação às eleições. Também quero agradecer a presença aqui da adjunta e do advogado-geral da União, doutor Ana Paula. Enfim, e também gostaria, sim, eu acho que é importante fazer um registro que eu acho de suma importância. Eu sou fã número um da assessoria de comunicação. Eu digo que isso porque na Advocacia Geral da União, a nossa instituição, ela teve uma revolução no momento que a gente investiu na nossa assessoria de comunicação. Não só uma revolução de primeiro, a nossa instituição, ela não era conhecida, havia uma grande dúvida do que era a Advocacia Geral da União, dúvidas se era Ministério Público, dúvidas se eram advogados privados defendendo o governo a toda custa. E foi graças à nossa assessoria de comunicação, trabalho de toda a equipe, equipe aqui presente, que nós conseguimos demonstrar à sociedade a importância de uma advocacia pública, a orientar os gestores, a buscar dar segurança jurídica para o Estado brasileiro no atendimento às necessidades sociais. Isso foi graças à nossa assessoria de comunicação. Hoje em dia, a Advocacia Geral da União, ela está entre os três primeiros órgãos jurídicos mais citados na imprensa, e digo isso graças à nossa assessoria de comunicação. Foi um investimento significativo e que deu enorme retorno. Retorno para a comunicação externa e retorno para a comunicação interna. E eu queria também dizer aqui, antes de iniciar a nossa apresentação, a gente buscou para fazer algo mais dinâmico, como vocês... O advogado é muitas vezes cisudo, o advogado muitas vezes ele tem, principalmente por tratar de leis, ele é muito formal. Então, para quebrar um pouquinho essa formalidade, nós combinamos, eu e o diretor do departamento de contencioso eleitoral, de a gente fazer algo dinâmico. Eu falo, ele fala das experiências dos casos concretos, inclusive ilustrando os diversos casos de conduta. Eu queria, inclusive, passar a palavra para o doutor José Roberto, que é o diretor desse departamento na Advocacia Geral da União. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. A gente... A nossa intenção aqui hoje é trazer essas informações para vocês e que a vida de vocês fique mais didática daqui para frente. Eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer a SECOM, a iniciativa ao doutor Fernando, pelo evento e ao Adão, nossa assessora de comunicação, que propiciaram esse encontro com vocês. É uma oportunidade única para nós, para que a gente possa passar para vocês todas as informações que a gente tem disponível sobre o funcionamento do processo eleitoral durante esse ano. A palavra de ordem aqui, doutor Fernando, que a gente quer trazer para vocês é de prevenção. A gente quer prevenir a vocês o que deve, o que pode e o que não pode e que não deve ser dito ou feito nesse período eleitoral que se avizinha. Então, a ideia, em princípio, é que vocês conheçam o que a gente espera de vocês, é que vocês conheçam. Hoje, aproveitem essa oportunidade, tirem todas as dúvidas que vocês tiverem. A gente combinou uma dinâmica aqui de tirar dúvidas com o pessoal, com a equipe da Secom, que vai ser por uma fichinha que eles estão passando, estão circulando agora. E aí vocês preencham as suas dúvidas, encaminhem, essas dúvidas vão vir para mim. Eu vou selecionar as que são mais impactantes, aquelas que a gente acha que são mais importantes para serem respondidas aqui hoje. E as demais a gente vai procurar, assim que as agendas permitirem, a gente vai procurar respondê-las por e-mail para vocês. Então, é importante que vocês coloquem o e-mail de vocês também. Então, a ideia da cartilha é prevenção. Tirem as dúvidas. Dúvidas que vocês tiverem na cartilha, no final da cartilha tem lá a quem vocês podem se dirigir para tirar as dúvidas de cada um dos temas que estão ali. Dúvidas jurídicas, consultorias jurídicas. Em caso de dúvida das consultorias jurídicas, eles vão nos procurar, procurar o doutor Fernando, procurar a nossa equipe de eleitoral. As dúvidas da parte de ética com o pessoal da comissão de ética. E as dúvidas de comunicação pessoal da SECOM. Se de tudo a prevenção não der certo, nós temos um paraquedas, que é a outra cartilha que também está no CD, que está sendo entregue para vocês, que é a cartilha de representação de autoridades. Essa cartilha foi pensada para vocês, para futuros clientes, e pensada em transformar a vida de vocês um pouquinho mais fácil quando você fala em judicialização. Então, a ideia é que qualquer ato legitimamente praticado pelo agente público, ele possa ser e deva ser defendido pela instituição, pela Advocacia Geral da União, conforme previsão legal, que a gente tem a previsão toda lá dentro da cartilha. Então, se vocês tiverem dúvidas também sobre a cartilha, nós estaremos à disposição por e-mail para tirar essas dúvidas. O Fernando. Obrigado, doutor. José Roberto, eu queria também registrar aqui a presença do doutor Edgar, assessor jurídico da Secretaria de Comunicação e um grande amigo e parceiro nosso. já iniciando, então, a nossa apresentação. As eleições. Efetivamente, o que vem a ser as eleições? Acho que é importante a gente falar um pouquinho disso. A cada dois anos, o nosso país, até seria melhor que essas eleições fossem agrupadas em uma só, mas a cada dois anos nós temos eleições, ou eleições municipais ou eleições nacionais. Nesse momento, a gente está no momento de eleição nacional. E a eleição, o que ela é? Ela é o apogeu da manifestação da soberania popular, o apogeu da democracia, no qual o brasileiro pode tanto se candidatar para ser representante do povo ou como ele vai eleger seus representantes. Agora, o que acontece? É necessário para a eleição, tanto para ser votado como para votar, atender alguns requisitos. E também a própria manifestação da vontade, da livre manifestação do pensamento, principalmente quando se refere aos agentes públicos, ela tem uma certa limitação. Mas por que teria essa limitação? Ela tem essa limitação justamente porque o Estado brasileiro... Ficou um cortado aqui. O Estado brasileiro... Perfeito. Deu uma ajeitada. Muito obrigado. O Estado brasileiro tem que garantir a lesura das eleições. Então, como eu estava falando, nas eleições nós temos o exercício dos nossos direitos políticos, existem condições para elegibilidade, inegibilidade, e o Estado deve garantir essa lesura nas eleições, ou seja, o equilíbrio, a isonomia nessas eleições. Agora, o que acontece também, é importante frisar, é que as eleições são um processo, existem datas, existe todo um cronograma eleitoral nas eleições. Não está havendo um corte. Não sei o que está, por gentileza, nem uma olhada. Nem existe um cronograma, e esse cronograma não se refere única e exclusivamente em relação ao dia da eleição, ao primeiro turno e do segundo turno, mas existe um cronograma para você solicitar seu registro de candidatura, e existem também datas, datas importantes, no qual começam a incidir as condutas vedadas. Uma data que você deve sempre lembrar, primeiro, é o início do ano eleitoral, e segundo, um data que a gente vai estar sempre mencionando aqui, seria três meses antes das eleições, ou seja, a partir de 5 de julho desse ano. A cartilha eleitoral. Qual foi a ideia dessa cartilha eleitoral? Por que nós elaboramos? Essa cartilha eleitoral, é importante frisar, ela foi coordenada pela Advocacia Geral da União, mas é uma elaboração em conjunta. Teve a participação, seja da subchefia para ações jurídicas, que é o órgão de assessoramento aqui direto à presidência, teve a participação da comissão de ética, vocês vão ver, vai ter até uma apresentação sobre as normas éticas aplicáveis na época de eleição. Tem a participação também do próprio Ministério do Planejamento, porque aqui vocês vão ver que tem questões relacionadas às transferências de recursos, ao uso de bens, questões relacionadas às vezes em recursos humanos, e também teve a participação significativa da SECOM, principalmente na abordagem relativamente à propaganda eleitoral antecipada, à publicidade institucional. E a ideia da cartilha é justamente nós reunirmos informações básicas para orientar os agentes públicos, para evitar qualquer conduta que possa eventualmente ser questionada. Quais são as bases legais? É importante sempre falar isso, principalmente advogado, esse é o grande instrumento do advogado. Quais são as bases legais da cartilha? O que nós baseamos para escrever essa cartilha? Na verdade, a cartilha, o que a gente busca? A gente busca de uma forma mais sintética, menos formal do que a lei, de mostrar... As normas previstas, seja na Constituição, quando fala da elegibilidade, da elegibilidade, do exercício de direitos políticos, tanto que vocês vão ver que na cartilha nós não vamos abordar esse tema, mas nós falamos dos casos de ineligibilidade, da lei da ficha limpa, nós falamos dos casos de desincompatibilização para poder o agente público poder se candidatar. E aí nós adotamos todas essas normas, seja a Constituição, seja a lei das eleições, que é uma das leis mais importantes que tem em relação às eleições, a lei 9.504, a lei de ineligibilidade, o Código Eleitoral e as resoluções do TSE. É importante aqui frisar que o TSE pode soltar resoluções que vão ter força de lei, mas efetivamente regulamentando, falando da extensão das normas legais. E sempre, todo ano, se soltam diversas resoluções, algumas tratando das condutas, outras do calendário eleitoral e detalhando questões não só do processo eleitoral, mas em relação a condutas também que deve o agente público ter nesse momento. Por fim, a finalidade, qual é a finalidade dessa legislação que a gente tanto falou? A finalidade, como foi falado no início, é garantir o sufrágio, garantir essa lisura nas eleições, que as pessoas tenham essa liberdade de votar, de escolher seu candidato, e, ao mesmo tempo, de você buscar aquele equilíbrio, a igualdade na disputa eleitoral. Não há de se falar, realmente, em eleição, em eleição com lisura, se você não dá por mesma oportunidade a todos os candidatos nas eleições. E, agora, uma coisa das questões mais interessantes em relação a esse tema de vedações relativamente a quem é voltada às normas, principalmente às normas eleitorais, da legislação eleitoral, que fala de condutas vedadas. O artigo 73 da Lei das Eleições diz expressamente que é voltado ao agente público, servidor efetivo ou não. E, nesse próprio artigo 73, existe, no parágrafo primeiro dele, uma definição a mais ampla possível do que vem a ser agente público. Essa definição, ela tem tamanha amplitude que, vocês vão ver, elas alcançam não só o servidor efetivo, não só o servidor... o servidor comissionado, o estagiário, aqueles que prestam serviço público, aqueles, inclusive, é até interessante mencionar, aqueles que eles prestam, na verdade, mumos públicos, funções públicas, por exemplo, como o próprio mesário, o próprio aquele que presta serviço militar obrigatório. Então, tem um amplo alcance, inclusive até os nossos terceirizados, daí se ter uma contela em relação a essas condutas vedadas. E alcança também os agentes políticos, também, seja o presidente, os ministros, os senadores, os deputados. Então, tem o alcance mais amplo possível. Aqui, só para... nós quisermos ilustrar, mais ou menos, as redações, a gente pode dividi-las em cinco grandes grupos. Um primeiro grupo da publicidade, que, entendo eu, vai ser aquele grupo de maior interesse desse seleto editório. Outro que trata do uso de bens, de materiais e serviços. Outro que trata especificamente recursos humanos. Outro que trata da utilização de recursos orçamentários e financeiros. E nós entendemos, por bem, incluir, não está na legislação eleitoral, mas existem algumas vedações na lei de responsabilidade fiscal destinada a evitar que se criem despesas que possam comprometer um mandato futuro. E nós entendemos que valeria a pena tratarmos dessas vedações aqui também. Mas, enfim, já entrando agora efetivamente no teor das vedações, existe um princípio básico que tem que ser conhecido quando se fala das vedações eleitorais. E qual é esse princípio básico? Ele está previsto na lei. É justamente o princípio que veda qualquer conduta tendente a você quebrar essa exonomia na disputa eleitoral. Quebrar a igualdade de condições dos candidatos de disputarem uma eleição. Então, o que se buscou nessa legislação? É de estabelecer condutas que podem eventualmente quebrar. Inclusive, o TSE, ele tem o entendimento de jurisprudencial que as condutas que são descritas na lei, nesse artigo 73, elas já têm uma presunção legal que são tendentes a quebrar essa exonomia. Ou seja, não se precisa provar que houve a quebra dessa exonomia. Basta a prática desse ato, dessa conduta vedada, para se configurar esse listo eleitoral. Essa é uma questão muito importante. Agora, vocês talvez tenham dúvidas, porque tem algumas condutas que falam assim, por exemplo, ceder bens, imóveis, imóveis e serviços em favor de candidato. Independentemente de haver uma tendência, e não precisa demonstrar se afetou a igualdade, existem algumas condutas que, sim, que vocês têm que ser demonstrados, que foram praticadas em favor do candidato, do partido e da coligação. Isso vocês vão ver mais à frente. Algumas peculiaridades das condutas eleitorais, que eu acho que é importante nós mencionarmos antes de também entrarmos em cada uma delas. O PSL entende, e existe uma previsão também na legislação, tal como existe na legislação não eleitoral, do abuso da autoridade, existe também um abuso de autoridade na legislação eleitoral. Aquela autoridade que busca, utilizando o seu poder, de alguma forma também, quebrar essa lisura eleitoral. Inclusive, o PSL entende que o abuso de autoridade é gênero no qual são espécies de avedações. Então, eventualmente, não só você pode ser condenado para ser lícito eleitoral para uma vedação, mas também pode ser enquadrado como um abuso de poder de autoridade. Mas também existe uma peculiaridade muito interessante. Pode haver também uma conduta que não seja descrita entre aquelas vedades que nós vamos ver, e que, eventualmente, pode ser incluído como um abuso de autoridade. Por exemplo, você, em ano eleitoral, você não pode aumentar, fazer uma revisão geral dos servidores, além da perda salarial em virtude da inflação. Mas, em tese, alguém poderia, não, não posso fazer, mas eu posso dar alguns benefícios, que não sejam nem pecuniários, dependendo de como foram dados esses benefícios, e a tendência dele de quebra dessa lisura, dessa igualdade entre candidatos, pode ser configurado como um abuso de autoridade e não como uma vedação. Outra questão interessante, todas as vedações eleitorais, isso está previsto em lei, ela é tida como ato de improbidade administrativa. E, como ato de improbidade administrativa, se houver um processo fora da justiça eleitoral, podem, eventualmente, aqueles que forem condenados por improbidade, nesse caso específico das vedações, eles terem seus direitos suspensos por três a cinco anos, direitos políticos, ou seja, de votar e ser votado, podem também ter a perda de função, multa, e além do ressarcimento. Mas isso é necessário que haja um outro processo, que não na justiça eleitoral para condenação de ato de improbidade. Outra questão importante também, que as condutas vedadas, elas, sim, podem ensejar outras penalidades, além das eleitorais. Vocês vão ver que aqui as penalidades eleitorais, geralmente, são multas. É a perda, a cassação do registro de uma candidatura, ou a cassação de um diploma de eleito. Só que, efetivamente, as condutas vedadas podem redundar em penalidade administrativa para o servidor público, pode redundar até em crime, ou mesmo, como já falei anteriormente, em ato de improbidade com as suas penalidades específicas. A propaganda eleitoral. Acho que esse é um dos temas mais interessantes para a gente abordar agora para esse auditório e para as senhoras e senhores. E o que é mais interessante da propaganda eleitoral? Existe, todo ano é possível, pela legislação eleitoral, haver propaganda eleitoral, mas existe uma data para ela ser realizada. A propaganda eleitoral é para ser realizada após o dia, a partir do dia 6 de julho. Antes, qualquer propaganda eleitoral é tida como antecipada. E o que vem a ser essa propaganda eleitoral? Então, antes, não se pode fazer propaganda eleitoral. Você tem aquela possibilidade, pelos meios que o processo eleitoral disponibiliza, pelo rádio e televisão, mas após o registro da candidatura e após essa data que seria a partir do dia 6 de julho. E o que vem a ser a propaganda eleitoral? A propaganda eleitoral, ela, na verdade, por definição do TSE, primeiramente, fazendo uma explicação básica, é aquele momento que o candidato tem como... Ele traz as suas propostas e se coloca como o melhor candidato a ser eleito. Agora, o TSE tem uma definição até mais ampla. Ele entende que não basta ser aquela propaganda direta, existe também um entendimento que é qualquer ato que leva em conhecimento, ainda que de forma dissimulada, ou seja, não direta, a candidatura, mesmo que apenas postulada, quando se fala postulada, não é necessário ainda que a pessoa já tenha o seu registro de candidatura definido, definido, basta haver conhecimento que aquela pessoa, ela está postulando, ela pretende se candidatar, uma ação política que pretende se envolver, e as razões que induzam concluir que ele é o melhor candidato, que ele deve ser o melhor beneficiário. Em relação à propaganda antecipada, é importante, tem algumas peculiaridades, já falei da propaganda dissimulada, e aqui eu vou tomar a liberdade de passar a palavra para o Dr. José Alberto, que ele vai falar alguns casos concretos sobre o que vem a ser essa propaganda dissimulada, que é uma propaganda direta, feita com um candidato pedindo votos, ela, por meios indiretos, até muitas vezes subliminar essa busca, angariar esses votos. Dr. José Alberto. O senhor vai falar das exceções antes ou depois? Ah, não, e depois eu falo das exceções. Obrigado. Bom, gente, é muito importante, a gente queria lembrar a vocês que, nesse período que nós já estamos vivendo, qualquer tipo de ato, de divulgação de ato, seja por mídia, seja através de uma inauguração de uma obra, que o chefe de vocês estiver comparecendo, ou, enfim, qualquer evento público em agenda oficial, tem que tomar os cuidados sobre essas condutas, ou seja, sobre eventual divulgação de um candidato, ainda que de uma forma dissimulada, como disse o Dr. Fernando, a gente tem que evitar levar ao conhecimento público que aquilo é um ato de campanha. Então, isso é muito importante. E sempre lembrar que, nesses momentos, é proibido o uso de símbolos, de imagens. Vocês são da área de marketing, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Qualquer imagem ou símbolo que leve alguma referência sobre uma possível candidatura, ele pode ser considerado uma propaganda eleitoral antecipada. Então, o número de urnas, slogan de campanha, tudo isso passa a ser muito importante, muito relevante a partir desse momento. E, inclusive, em relação à mini-reforma eleitoral que aconteceu agora em 2013, pela Lei nº 12.891, fica vedada a utilização de símbolos ou imagens em pronunciamentos de rádio e de televisão. Aqueles pronunciamentos oficiais. Então, não pode ter a marca do governo, não pode ter essas referências que não sejam aquelas previstas na Constituição, que são os dos símbolos nacionais, o brasão da República, enfim, aqueles que são os oficiais mesmo. E aí, alguns exemplos que a gente queria trazer para vocês da nossa experiência com o contencioso relativo à propaganda eleitoral antecipada são o tipo de manifestações que são sensíveis para o Tribunal Superior Eleitoral, para o processo eleitoral. Então, qualquer referência ligada à eleição deve ser evitada. A gente tem os precedentes lá, a representação 1404, do ministro Félix Fischer, é uma referência, em que foi utilizada essa expressão e houve uma discussão jurídica em torno do assunto. Falar sobre candidatura, ainda que seja só postulada, ainda que ela não tenha sido registrada, deve ser evitado. Pedido de voto, principalmente, isso é muito relevante para o conceito de propaganda antecipada. Comparação de governo, gente. Não se pode comparar o governo atual com governos anteriores ou com eventuais governos futuros. Pode-se sempre, em razão da transparência, que é devida como linha de princípio constitucional, pode-se falar das realizações do governo como uma prestação de contas, que é devida por todo o gestor público, mas nunca com contexto de comparação. Isso deve ser evitado, é o que a gente recomenda. Críticas também a outros governos, a gente chama isso de propaganda eleitoral negativa, também deve ser evitado. Então, falar mal do outro governo ou falar mal do partido de oposição não deve ser utilizado em pronunciamentos oficiais. Continuidade de programas públicos na próxima gestão. Fazer uma referência sobre continuidade, de que ser eleito ou se contar com a colaboração de todos. Então, isso pode induzir a uma propaganda dissimulada e pode ensejar alguma discussão jurídica sobre isso e, eventual, aplicação de penalidade. Também, outra questão que a gente procura evitar, orientar, evitar, é falar sobre as qualidades de um possível candidato. Isso pode conduzir ao entendimento de que aquela pessoa é a mais apta para ocupar aquele cargo público ou continuar ocupando, se a gente misturar as duas situações, e pode ser já um contexto de propaganda eleitoral antecipada. E a forma dissimulada, o doutor Fernando já falou, qualquer meio que leve ao conhecimento público as razões pelas quais o candidato seria o mais apto ao exercício do cargo, e isso é um precedente, é o precedente no RESP 32838, a relatora ministra Nancy Andriga, é um precedente de 2011. Uma outra observação que a gente queria trazer para vocês é que não configura a propaganda... Bom, eu já até comentei para vocês, mas não configura a propaganda antecipada quando o chefe do Poder Executivo, por exemplo, em eventos públicos, sem qualquer menção à candidatura, eleições, comparação de governos, ele relata os feitos da sua administração. Então, ele pode fazer isso como linha de transparência e de prestação de contas. Esse é o precedente no agravo regimental na representação 874 do ministro Marcelo Ribeiro, de 2006, é um precedente bem antigo. E aí, um exemplo de rigor que a gente queria trazer para vocês, que o TSE, ele varia muito a jurisprudência do TSE, isso depende muito do contexto em que está acontecendo a disputa eleitoral. Mas a gente já percebeu que eles tendem a ter um rigor excessivo. Inclusive, em 2012, uma pessoa foi condenada, uma servidora de uma prefeitura foi condenada porque ela usou um adesivo no seu automóvel, com referência clara ao pleito que se avizinhava, e ela recebeu uma multa do TSE, da Justiça Eleitoral. Então, tudo isso a gente traz para vocês, para vocês entenderem como é que essa dinâmica de formação de convicção no TSE acontece. Volto a dizer, é muito casuísta, tá, gente? Então, cada decisão no processo eleitoral é analisada em cima de cada caso concreto. Eles têm uma linha de jurisprudência, uma linha de entendimento que eles aplicam, mas o rigor varia conforme cada caso concreto. Então, a gente procura sempre trabalhar com minúcias os fatos para fazer as defesas, mas é importante que vocês previnam, vocês previnam as condutas de vocês. Tá bom? Agora, como o doutor José Roberto falou, é importante frisar que não... que o agente público, que o cidadão, ele tem a sua possibilidade de livre manifestação da vontade. Então, o seguinte, o que não se pode, eventualmente, é estar se utilizando da máquina para, de alguma forma, fazer essa propaganda eleitoral antecipada. Mas existem algumas exceções de propaganda eleitoral que são previstas. Não é possível, por exemplo, você vedar em ano de eleição até para auxiliar ao eleitor para fazer sua escolha, entrevistas, programas, encontros e debates entre candidatos. Claro que é sempre importante frisar, nessas entrevistas, nesse debate, deve ter sido utilizado o critério de zoonomia. Os meios de comunicação, inclusive, aqui está até presente a EBC, pode, eventualmente, até fazer entrevistas, VPA, esses encontros, mas deve ter um critério de zoonomia entre todos os candidatos. Também não é vedado encontros, seminários, o Congresso para organização política partidária. É possível fazer isso? Não se configura isso, uma propaganda eleitoral. Claro que você não deve também fazer uma divulgação a tal ponto de realmente poder se configurar com uma propaganda, uma busca por votos. As prévias paritárias, os debates de parlamentares, você não vai cercear que os parlamentares, nesse momento, possam fazer seus debates, exercer suas funções. Então, essas são exceções, inclusive, previstas na legislação eleitoral, que possibilitam haver essas manifestações sem que elas se configurem em propaganda eleitoral. Agora, efetivamente, se se entender que houve uma propaganda antecipada, existe a penalidade, que é de R$ 5 mil a R$ 25 mil de multa em relação à propaganda realizada. E a propaganda pode atingir não só o beneficiário, aqueles que deram causas também. Aqui vai ter uma peculiaridade que a gente vai mencionar, eu vou buscar mencionar no momento que falar sobre a publicidade institucional, relativamente sobre a participação ou o conhecimento daquele beneficiário. Mas eu vou deixar para falar isso um pouquinho mais para frente. Além da propaganda eleitoral antecipada, uma conduta vedada relativamente à publicidade em geral, é aquela publicidade oficial, que muitas vezes, se não tiver cuidado, ela extravasa a simples divulgação de atos, a simples prestação de contas, a simples informação educativa, de caráter educativo para a sociedade de serviços, de programas. e ela pode se configurar em atos de promoção pessoal. Aqui, se estabelece a legislação eleitoral que se entende esse tipo de conduta como um abuso de autoridade e, como tal, ele pode sofrer penalidades. É algo que deve ser evitado, esse tipo de publicidade, desde um ano eleitoral, mas o ato de promoção pessoal é algo previsto na Constituição e configura em atos de improbidade. Então, até, não só no ano eleitoral, mas nos anos fora da eleição se deve ter essa cautela. É claro que existe uma diferença em se fazer uma promoção do agente público, uma diferença do que aquela simples, aquela prestação de contas. É importante dizer que, a todo final do ano, a gente vê uma série de órgãos, no qual o seu titular presta as contas da sociedade, presta as contas internamente aos seus servidores, mas presta contas, muitas vezes, até mencionando, nós já vimos prestação de contas do Procurador-Geral da República, de presidentes de tribunais superiores, lá na AGU mesmo a gente se sente obrigado, sente que temos um dever de fazer uma prestação de contas de atividades feitas. Muitas vezes, a gente vai mencionar o titular, mas sempre tentando ter a cautela de não ser um ato de promoção pessoal. É claro que o titular, muitas vezes, ele que decide, em alguns casos de maior importância, a gente menciona, mas tomando essa cautela, porque mesmo fora de período eleitoral, isso pode ser tido como um abuso de autoridade, como um ato de improbidade. Como eu falei, em época eleitoral, a pena é uma pena significativa, inegibilidade de oito anos, cancelamento de registro e cassação do diploma no caso de ser eleito, além das sanções de improbidade administrativa. Já entrando no tema da publicidade adicional, e aqui, mais uma vez, eu acho que é importante registrar a instrução normativa número 6 de 2014 da SECOM, ela dá toda uma orientação sobre essa publicidade institucional, e existe uma previsão na legislação eleitoral que ela, a partir de cinco, três meses antes das eleições, 5 de julho, é vedado qualquer publicidade institucional, quer dizer, existem umas pequenas exceções em relação a essa vedação. Então, nesse período, essa instrução normativa da SECOM, ela, de forma bem devida, ela indica que se suspenda essa publicidade institucional, que é justamente publicidade em relação a atos, programas, que se suspenda essa publicidade feita pelos órgãos, pelas entidades públicas. Além disso, também, há uma recomendação nessa instrução normativa, e ela decorre também dessa vedação, não se utilizar aqueles símbolos, as logomarcas de governo nesse momento. atualmente, a logomarca é para Brasil, país rico, é país sem pobreza. Então, nesse momento de período eleitoral que é identificado, do dia 5 de julho até o final das eleições, não se deve ter essa publicidade institucional e nem utilizar essa logomarca. Vocês podem perguntar, não, mas eu estou com série de publicações, existem placas com a logomarca. a orientação da SECOM ou é de retirada de placas ou de tampar essa logomarca. Então, nesse período eleitoral, é importante seguir essa orientação da SECOM sob pena de também, não só, pode ser, não só o titular, mas a própria assessoria de comunicação ter, de ser imputada penalidades. Mas existem exceções, evidente que o Estado não pode parar. E a nossa grande dificuldade é que a cada dois anos nós temos uma eleição. E quais são as exceções? Aquela propaganda de produtos, serviços que tenham concorrência no mercado, ou seja, aqui nós temos presentes pessoas de empresas públicas, sociedade de economia mistas. É claro, é evidente que você não vai parar a propaganda em relação aos produtos que você concorre, senão quebraria todas as empresas públicas nesse período eleitoral. Também é evidente, num caso grave, urgente, necessidade pública, claro que aí é importante, tem que se pedir para a justiça eleitoral, tem que reconhecer, é possível também essa publicidade institucional. é possível essa publicidade institucional. Agora, aqui tem uma peculiaridade que é importante observar em relação a ela, que, primeiramente, aqui tem que se ter uma coquetela, que, em relação a essa publicidade institucional, existe duas jurisprudências que tratam o assunto, que eu vou passar a palavra para o José Roberto, é tanto, é com que período, que existe uma questão que a lei, ela fala autorizar, e aí vocês podem perguntar, autorização, se a autorização for antes dessa data e ela se realizar a publicidade nesse período de defesa eleitoral, o que acontece? Doutor José Roberto. Doutor Fernando, até curioso, a gente tem até um exemplo prático aqui para dizer para vocês. Nós estamos aqui, graças a Deus, nós estamos ainda antes do período eleitoral, mas, se a gente estivesse aqui, nós já íamos receber uma penalidade, porque esse tipo de situação não pode acontecer. Então, é interessante a gente trazer um caso bem prático. Então, o uso da logomarca, hoje, não tem problema nenhum, porque nós estamos aqui antes do dia 5 de julho. Mas, se a gente tivesse depois do dia 5 de julho, já seria um problema, mesmo que tivesse sido autorizado antes. A jurisprudência do TSE, ela diz que não basta que a autorização ocorra antes do período de defesa eleitoral. Se a veiculação ocorrer dentro do período eleitoral, vai ensejar uma aplicação de penalidade por conduta vedada. E aí, essas penalidades pesadas que o doutor Fernando tem mencionado. E é importante vocês saberem também que esse ano, como é um ano de eleições federais e estaduais, essas condutas vedadas ficam muito mais restritas aos agentes dessas áreas de governo. Então, a área federal e a área estadual são o principal foco das condutas vedadas desse ano. Como a gente não tem eleições municipais, eles têm que ter outros tipos de reservas que não são tão intensas quanto as das nossas áreas. E aí, também, eu queria mencionar para vocês um outro precedente do TSE. Muito embora a justiça seja um pouco vacilante ou até um tanto quanto vacilante, existe uma tendência a justiça eleitoral entender que todo agente público tem um dever de zelo. Zelo dos agentes públicos em relação a evitar as condutas vedadas e a orientar aos seus subordinados as condutas vedadas. Então, a gente tem essa preocupação. Por quê? Porque, dependendo do agente que pratica a conduta, ela pode implicar num efeito de escada. Então, a gente teve um caso concreto que a gente vai mencionar daqui um pouquinho, mas uma substituta da assessoria de comunicação ou um substituto da assessoria de comunicação por uma prática de inserção de uma nota oficial na página pode inserjar a uma condenação em escala, tanto do seu ministro ou até do presidente da República. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Instrução normativa da SECOM, o senhor já falou, não é? Então, perfeito. Era isso que eu queria passar. Em relação a essa publicidade adicional, como o doutor José Roberto falou, tem que ter uma contela nisso, porque muitas vezes a gente vê até em precedentes os ministros utilizando a técnica de vocês de comunicação. Eu estava analisando um precedente que, por exemplo, se falava de um programa, falaram que existiam X valores. Nessa mesma propaganda falava assim, mas nos anos anteriores, ou seja, dando a entender que governos anteriores nunca tinham sido investidos tamanho valor. Falava nesses pontos. Aí falava, aí enaltecia, mas o órgão realmente, bababá, fez isso e aquilo, e falava ao finalzinho, dizendo assim, e nós contamos com a ajuda de vocês para conseguir continuar com esse programa, com essa política, ou seja, implicitamente solicitando votos. Nesse caso específico, não vou falar o nome do caso que ocorreu, houve a aplicação de pede, de multa por propaganda eleitoral. E aqui tem uma questão muito interessante, que existe, mas como o doutor José Roberto falou, a jurisprudência é muito vacilante. Existe uma questão relacionada a quem apenar. Geralmente, infelizmente, acaba se apenando principalmente os assessores de comunicação. E, subviariamente, isso dependendo do caso concreto, efetivamente vai verificar se o titular, por exemplo, o ministro ou o titular do órgão, ele tinha conhecimento e domínio e pode apenar. E pode até, eventualmente, apenar a própria presidenta da República, o próprio presidente da República. Nesse caso que eu falei, num primeiro momento, se estabeleceu pena por presidente, ministro e assessor de comunicação. Depois que, no embargo de declaração, e aí já é muito difícil reverter, principalmente, digo, infelizmente, em relação aos assessores de comunicação, nós conseguimos reverter em relação ao presidente. Mas por que foi revertido? Porque tem um entendimento, claro que esse entendimento, como a jurisprudência falou, é casuística, ela é o caso concreto, mas tem um entendimento que entende que, porque a propaganda sempre fala do conhecimento prévio do candidato, daquele que é beneficiário, que essa jurisprudência fala que tem que se ver as circunstâncias e a peculiaridade do caso específico, para ver se ele tinha possibilidade ou não de ter conhecimento. Nesse caso, se demonstrou que o presidente da República não tinha como ter conhecimento e acabou que ele não foi apenado com multa por propaganda eleitoral antecipada. E vejam, era uma publicidade institucional essa publicidade. Agora, passando para um outro tema, que é um dos temas mais interessantes, as penalidades, a suspensão de data conduta, multa, no caso daquela publicidade indevida, e feita naquele defesa eleitoral, que não pode, mesmo ela não buscando a pena, a suspensão, a cassação de registro do diploma do eleito ou o diploma do eleito. mas aqui um outro tema de sumo interesse de vocês, aumento de gastos com publicidade. E aqui existe uma orientação toda da SECOM. Em relação ao aumento de gastos, existe uma proibição eleitoral, conduta vedada, de que você, no ano da eleição, você gaste mais do que você gastou em ano anterior ou em três exercícios anteriores, o que for menor. Então você não pode, no ano de eleição, ter um aumento de gastos. É justamente para evitar que você, naquele momento de eleição, se utilize da máquina estatal para poder promover o governo, promover candidatos. E aqui tem duas peculiaridades que é importante mencionar. As jurisprudências TSE, o entendimento da AGU, o entendimento também da SECOM, é quando se fala desse aumento de gastos, você vê um aumento de gastos global, ou seja, o aumento todo com publicidade dos órgãos da administração direta e indireta em conjunto. E outra questão interessante, essa já não tem precedente do TSE, mas é de uma lógica, entendo, de uma clareza lógica, e é um entendimento da SECOM, é evidente que é o seguinte, a publicidade sonal como nós vimos, ela é vedada a partir do momento, ou seja, você pode ter aquela publicidade até 5 de julho. Depois daquilo, você tem que parar a publicidade sonal, você vai ter só apenas depois do termo das eleições. Então, seria completamente ilógico nós fazermos uma comparação de aumento de gastos de um ano inteiro, com os poucos meses no qual que a gente pode ter a publicidade sonal. Então, esse aumento de gastos também tem que ser analisado de uma forma proporcional, se não levaríamos vantagem por nesses poucos meses, vamos gastar tudo que a gente gastou no ano passado. Então, existe uma certa lógica e uma certa cautela que o órgão, que é a cabeça do sistema de publicidade, tem orientado, que é a nossa Secretaria de Comunicação Social. como foi colocado, também existe, nesse caso, aumento de gastos, também ela se refere a um período, que é relativamente ao comprimento de um período desses gastos, de 1º de janeiro a 5º de julho. Existem exceções, é evidente que você pode haver um aumento de gastos e houver um caso de calamidade. Existem exceções que a própria lei, mesmo ela não prevendo, existe uma lógica para prever, campanhas de interesse da população, casos de graves e urgente necessidade, mas, efetivamente, se cometer esse ilícito, existe a pena, que, na maioria dos casos, é suspensão imediata da conduta, multa e cassação de registro ou diploma do eleito. Vamos lá adiante. comparecimento em inauguração de obras públicas. Essa é uma conduta que o José Roberto já falou. Hoje em dia, evoluiu-se o entendimento e a própria essa alterada lei que não basta, antigamente, você tinha que participar da inauguração em determinado período, que é a partir daquele período de defesa eleitoral que é 5 de julho. Hoje em dia, evoluiu-se que o simples comparecimento não é possível dessas obras, justamente para você não linkar a inauguração dessa obra com a autoridade que está se candidatando. E as penalidades são aquelas que nós já mencionamos anteriormente. Shows. Isso aqui é bastante interessante. Também existe uma previsão que não pode ter shows. Antigamente, eu não sei se o senhor ou senhora se lembra, todos os comícios eleitorais tinham contratados artistas, iam, compareciam, até para chamar a população. E é proibido. E tem uma questão muito interessante em relação a esses shows, é proibido a partir também de sempre aquela data do defesa eleitoral, que é três meses antes da eleição, 5 de julho. Agora tem uma questão muito interessante, pesquisando a jurisprudência, se descobriu um precedente que entendia que mesmo como DVDs gravados você projetar DVDs de shows seriam vedados. Isso, para a nossa realidade, talvez a realidade de uma capital, é meio que absurdo, mas no interior, muitas vezes, o chamariz, para lugares que tem vezes que a televisão, só existe uma televisão que fica na pracinha, o chamariz é justamente até uma projeção de DVD. E existe justamente um precedente condenando pela conduta vedada a projeção de um DVD gravado de show em campanha eleitoral. As penalidades são aquelas que nós já falamos anteriormente, e ainda sobre publicidade, é importante falar do pronunciamento em rádio e televisão. O pronunciamento em rádio e televisão, também nessa época de defesa eleitoral, 5 de julho, ele também é vedado. é vedado esse pronunciamento, então não pode haver apenas realmente em casos de urgência, de uma urgência que também tem que ser autorizada, é um caso grave que se faz necessário esse pronunciamento oficial em rádio e televisão. E agora, nesse tema, é interessante também falar que ele, esse tema, ele também sofreu uma pequena reforma, com a mini-reforma que se teve em 2013, que mesmo o pronunciamento de rádio e televisão, feito em período que é possível, ele tem que se evitar comparações entre governos. E, além disso, se falou que não se pode utilizar símbolos que não sejam aqueles símbolos que são símbolos nacionais, a bandeira, as armas, os selos, até o hino, então não se pode utilizar nesse pronunciamento de rádio e televisão, mesmo naquele período que seja fora do defesa eleitoral, fazer comparações ou utilizar desses símbolos. Propaganda... Fernando, só queria fazer uma referência também, gente, é que, como o doutor Fernando falou, e logo, após o período vedado, qualquer pronunciamento, mesmo em caso de calamidade ou de situação de emergência, ele tem que passar pela aprovação da justiça eleitoral. Então, nós temos que solicitar antes de veicular. É muito importante isso, porque mesmo em uma situação de calamidade, pode haver um acompanhamento da justiça eleitoral sobre as veiculações, que existe uma restrição em relação a isso. Perfeito, perfeito, doutor. Muito obrigado. Inclusive, na instrução normativa da SECOM, existem os casos que é necessário, tanto publicidade institucional em face desses casos de urgência, calamidade, atendo eu que incluiria inclusive esses pronunciamentos em rádio, o encaminhamento desse pedido para a SECOM e um procedimento. Então, mais uma vez, eu recomendo a leitura da instrução normativa número 6 da SECOM. Propagandas em sítios oficiais, isso também foi incluído recentemente, não já para as eleições passadas, mas algo novo na legislação eleitoral, que veda propaganda em sítio, seja o uso, inclusive, hoje em dia, as diversas instituições têm Twitter, tem Facebook, pode ter até blogs, e se veda que ocorra essa propaganda eleitoral, em todos os anos, até porque podem configurar em ato de promoção, mas, principalmente, no ano eleitoral, sob pena de você até configurar uma infração e também estabelecer multa em relação a eles. Aqui tem alguns casos bastante interessantes, que eu vou passar a palavra para o José Roberto, que vale a pena tratar, em alguns casos, seja utilização de Twitter, seja utilização de manifestação do próprio agente público nesses sítios oficiais lá de censo. Perfeito. Então, voltando a lembrar vocês, gente, uso do Twitter e Facebook oficiais, não se deve divulgar nenhum ato de campanha, divulgação de matéria jornalística de interesse da pasta de vocês, também não, entrevistas de blog, não reproduzir dentro da página oficial, enfim, nesse período, a página oficial tem que ser... Não, sempre nós estamos falando aqui da autoridade, candidato é outra área. A gente está falando aqui justamente para não confundir, não misturar as coisas. Então, o que é ato oficial é transparência da política pública. Então, não pode haver essa mistura, o uso do Twitter. Eu sei que é muito relevante, todos vocês vão ter perguntas, mas a gente já está com o horário bem estourado. Se a gente for fazer dinâmica oral, a gente não vai conseguir terminar e tem outras informações muito importantes para vocês. Façam as perguntas no papelzinho, que aí, no finalzinho, a gente procura responder para vocês. Então, tudo isso a gente tem trazido é porque representa perigo tanto para o administrador da conta quanto para a própria campanha. pode haver um prejuízo não só para aquela autoridade que vocês representam, mas para a própria campanha dessa autoridade, se ela estiver em campanha. Então, tem que tomar cuidado com isso para que não haja esses riscos. Então, a gente queria falar também para vocês nessa situação, a gente, como o doutor Fernando já mencionou, nós tivemos alguns de vocês que já são clientes nossos. a gente não queria, a nossa função hoje é trazer informações para que a gente evite que isso aconteça. Não que a gente não goste de vocês, porque a gente respeita e admira muito o trabalho de vocês, mas a gente quer evitar de fazer essa defesa para vocês pela via da prevenção. Então, houveram três casos que a gente fez defesa de colegas de vocês, de assessoria de comunicação. Um deles, um caso concreto, em que houve uma inserção na página oficial de um link para um blog com conteúdo eleitoral. Essa inserção aconteceu em um período de carnaval, foi um ou dois dias que ela ficou no ar ainda na página oficial do Ministério e, mesmo assim, houve um questionamento. Esse foi um primeiro precedente e a gente conseguiu demonstrar que não houve impacto eleitoral, ainda prevalecia à época aquelas regras de potencialidade. Então, a gente conseguiu demonstrar que não houve impacto para o processo eleitoral, naquela inserção, porque foi retirada logo depois. Mas a gente tem que evitar, porque, depois disso, o TSE passou a ser um pouquinho mais rigoroso. Então, a gente tem que evitar essas inserções, mesmo que por deslize. Um outro caso que aconteceu também foi de uma divulgação na página do YouTube oficial, vinculada ao Ministério, de uma matéria jornalística exibida pela TV, pela Rede Bandeirantes, nas quais eram comentários das declarações do candidato à vice-presidência da República de um partido de oposição. E era uma situação em que a gente percebeu que era uma propaganda negativa, aquilo que a gente chamou de propaganda negativa, que é falar mal da parte da oposição, dos candidatos de oposição. Então, isso também sejou um questionamento. E, nesse caso, houve responsabilização direta do pessoal da equipe de assessoria de comunicação, em razões da atribuição do cargo, exercendo a chefia direta, pelo menos manutenção do site, esse foi o entendimento que o TSE aplicou, e entendeu que havia um dever de ofício daquele chefe da área de comunicação, e poder de decisão dele de inserir ou de retirar. Então, nesse caso, houve aplicação de multa. E aí, é importante que vocês saibam, gente, a multa é pessoal. Então, vocês serão responsabilizados pessoalmente pelo TSE. E o nome de vocês, eventualmente, vai para o CIAF, o CPF de vocês vai ser considerado um cadastro de restrição, se vocês não pagarem a multa. Então, o que a gente recomenda? Sempre que acontece isso, e que há uma condenação em segundo grau no TSE, a gente chama de segundo grau quando é o colegiado, porque, dependendo da época, tem uma adição monocrática, e depois uma adição colegiada. Então, quando há adição colegiada, que é uma adição definitiva do tribunal, é muito difícil a gente reverter essas multas. E aí, o que a gente faz, com perdão da palavra, é protelar para deixar o pessoal fazer uma poupancinha para pagar essa penalidade quando está em julgado e descer de volta do Supremo, por exemplo, para a cobrança dessa multa. Então, é isso que a gente recomenda. Prevenção, evitar. Se acontecer, a gente vai fazer a defesa, vocês vão pedir a defesa. Se for o caso de ato oficial puramente, a gente vai fazer a defesa de vocês, mas pode acontecer a aplicação da penalidade. E, nesse caso, a penalidade é pessoal. Uma terceira situação que aconteceu, e foi semana passada, a gente fez de tudo para fazer, para evitar a condenação, mas não foi possível. Foi uma situação em que foi postado no Ministério uma manifestação de resposta a uma propaganda que foi veiculada num horário eleitoral gratuito, acho que foi em 2010, nas eleições de 2010. E o que aconteceu foi que se decidiu por uma presunção de responsabilidade do ministro da pasta, até porque lá dentro da pasta existe uma portaria que responsabiliza o ministro pela supervisão dos atos de comunicação do ministério. Então, isso foi utilizado pelo Ministério Público, no parecer, do Ministério Público e foi acatado. E, nesse caso, a assessora de comunicação deu muita sorte porque ela estava de férias e a gente conseguiu demonstrar que ela estava de férias, mas a substituta pagou o pato. Então, ela que foi responsabilizada e ela recebeu uma aplicação de penalidade. Então, o que a gente queria dizer para vocês é o direito de resposta quando há um impacto numa manifestação de um outro partido sobre uma política pública que é conduzida pelo Ministério de vocês, é possível que a gente faça uma prestação de contas. Só que não pode ser de ofício, vocês não podem tomar iniciativa, gente. Procurem a consultoria jurídica da AGU, que está dentro do Ministério de vocês, imediatamente. O prazo é curto, acho que é de 24 horas pela resolução. Então, vocês procurem a consultoria, relatem a situação, digam qual é a intenção digam que vocês querem prestar contas e esclarecer o fato. Eles vão orientar a melhor forma de fazer isso e vão nos solicitar imediatamente esse direito de resposta. Nós vamos pedir à Justiça Eleitoral esse direito de resposta. Se deferido, nós vamos veicular isso da maneira como for autorizado. Não façam de ofício para evitar a aplicação de penalidade. Está bom, gente? Obrigado, doutor. Perfeito. Falamos um pouquinho da propaganda eleitoral em sítios, que eu acho que é importante. É claro que, efetivamente, aqui não está se vedando que a pessoa possa fazer o seu Twitter particular. Todo agente público, ele tem a sua livre manifestação de pensamento, ele pode twittar no seu Twitter particular, não o oficial, colocando sua predilição em relação a algum candidato, expondo seu ponto de vista. Mas, não se recomenda que isso seja feito em Twitter oficiais, em Facebook ou páginas da internet do órgão, da entidade. Outra conduta vedada que é importante falar, é algo que a gente incluiu agora, só na cartilha, nessa cartilha nas anteriores, não tinha utilização de nomes, siglas, de frases, imagens associadas a órgãos e entidades públicas. Ocorre muitas vezes o candidato, ele se coloca assim, Fernando, Fernandinho da AGU, fulano de tal é defensor da natureza do Ibama. Então, é vedado, isso configura crime eleitoral, isso não é nem uma conduta vedada, é crime eleitoral no qual se aplica pena privativa de liberdade e configura também crime, inclusive pelo Código Penal, não só pelo Código Eleitoral. E também existe uma previsão no próprio Código Civil que também não se pode utilizar nomes, o uso do nome alheio, então daria aso, inclusive, a penalidades, inclusive, civis também. perfeito. Como eu falei, é um crime, existe uma penalidade privativa, que é a detenção de um ano a seis meses. Agora, uma conduta vedada, essa é bastante interessante, que é o uso de bens materiais ou serviços públicos em favor do candidato. Aqui, para se configurar a conduta, tem que efetivamente se demonstrar que foi em favor do candidato. não precisa deixar claro que foi que quebrou a igualdade no pleito eleitoral. Como eu falei, existe uma presunção dessa quebra. Então, por exemplo, teríamos como exemplos o uso dimensional, de impressora, de transporte, usos de bens em geral em favor de candidatos. Mas, claro que aqui existem algumas exceções previstas na lei, que a possibilidade sim de ceder um bem público para a convenção partidária, o governo faz isso para auxiliar, e também a exceção que a presidenta da República e a sua comitiva podem utilizar do transporte oficial, existe essa previsão, só que esse transporte oficial tem que ser ressarcido. E, no caso, isso é a presidenta da República, no caso da presidente, do vice, do governador, do vice, do prefeito, do vice-prefeito, eles também podem utilizar nas suas residências oficiais, com os serviços inerentes delas, para a realização de contatos, encontros e reuniões políticas, próprias de campanha. Isso tem uma previsão, uma exceção expressa da lei que dá essa possibilidade. Agora, essa conduta também é interessante, ela pode correr mesmo antes do registro da candidatura. É um dos casos também que aquela pessoa mesmo, não tendo sido registrada, mas todos sabem que ela pleiteia, ela vai ser candidata, que ela também pode sofrer essa penalidade. Perfeito. Então, a penalidade é aquela de todas, a suspensão imediata, multa, cassação do registro do diploma do eleito. Outra também, relacionada também à utilização de bens, outra conduta vedada, é o uso abusivo de bens e serviços. A gente sabe que existem muitas, os agentes públicos têm a seu dispor de bens e serviços. Por exemplo, os parlamentares, eles têm uma cota de expedição de cartas. Então, se você utilizar esses bens e serviços de forma abusiva, além daquela cota, além daqueles regramentos próprios desse uso, você incide também em uma conduta eleitoral e ela se refere em um ano eleitoral como um todo desse uso abusivo de serviços e materiais públicos. Usos de bens e serviços de caráter social. Existe uma vedação que você não pode utilizar, que existem aqueles bens de caráter social de programas, relativos a programas, que você já tem doação de cesta básica, serviços, por exemplo, de saúde, que são serviços públicos custeados pelo Estado e que não podem ser utilizados. Por exemplo, você não pode, eventualmente, entregar, por exemplo, em um programa de distribuição de cestas básicas, a foto do candidato e vote no fulano. A prestação de serviço na frente do hospital público está ali. você usar de forma promocional campanha aqui de operação, de catarata apoiada por fulano. Sob pena também aí você efetivamente incidir nessa conduta. Agora, o que a justiça eleitoral veda é a utilização em favor, de forma promocional do candidato. Ela não veda, ela não determina que aqueles programas sejam interrompidos, ou mesmo que programas não se instituam programas em benefício da sociedade e serviços em benefício da sociedade neste momento. O que não se pode ocorrer é utilizar em favor de um candidato o uso desses bens e serviços de caráter social. Sob pena de... Isso no período inteiro do ano eleitoral, sob pena de incidência daquelas penalidades que nós já falamos anteriormente. Também não é possível o uso da discessão de servidores ou empregados e o emprego dos seus serviços. Isso aqui... Aqui temos umas peculiaridades bastante interessantes sobre o tema. Eu até vou dar uma corridinha aqui, eu iria passar a palavra para o doutor José Roberto, mas nós estamos já não adiantando o nosso horário. O que não se pode utilizar o servidor, ele não pode naquele momento do horário de trabalho dele, ele está empregando o seu serviço ou mesmo a autoridade ceder esse servidor para ajudar na campanha de um candidato, ajudar um partido ou uma coligação. É claro que todo servidor, ele pode manifestar um apoio a um candidato, mas ele deve fazer isso fora do seu horário de serviço. Então, a própria legislação eleitoral, ela fala no caso de licenciamento, mas existe além dessa previsão expressa de licenciamento, nós entendemos que também você pode, fora do seu horário do seu trabalho, no seu momento de férias, exercer. Sob pena, a gente estaria cerceando o cidadão que é servidor público, que é agente público, de poder se manifestar. Isso aí é um absurdo. Então, fora desse horário expediente, só que nós recomendamos, mesmo fora do horário, que não se identifica como servidor público, que não coloque, por exemplo, não vá uniformizado sobre pena, senão você vai ser identificado como servidor a serviço daquele partido candidato, isso que não quer legislação eleitoral. Agora, aqui também existem dois casos de extrema importância para se debater. Um relativamente ao ocupante do DAS. Vocês podem falar que o ocupante do DAS não tem muito tempo, muitas vezes ele extravasa aquele horário do expediente dele. Como é que se faz? É que ele fica à disposição muitas vezes. Nós aqui, nosso entendimento, isso aqui é uma recomendação, não existe ainda precedentes no TSE sobre o tema. Nós recomendamos que naquele momento que está prestando o serviço, naquele horário, meio que extravasou aquele horário normal, aquele expediente normal, o ocupante do DAS ele deve evitar de estar a serviço de candidato de partido ou coligação. E existe uma outra peculiaridade, ainda diferente dos comissionados. e os agentes políticos. A gente sabe que, por exemplo, um ministro de Estado, um senador, um deputado, a própria presidenta da República, o presidente da República, ele nunca deixa de ser presidente. Ele até, no momento de folga, no sábado, domingo, ele é presidente, ele pode ser chamado para se reunir a qualquer momento, ele não tem horário de almoço, nem pode dormir, muitas vezes, porque muitas vezes, no meio da madrugada, ligam para ele, presidente, precisamos resolver esse problema. Senador, toma com esse problema, ministro, toma com esse problema. em relação a esses agentes públicos, existe até um precedente, uma decisão monocrática, os ministros de direito, eles efetivamente, eles não têm horário, efetivamente, você não pode estabelecer, não, aqui ele não pode, aqui ele não pode se manifestar, ele só pode se manifestar depois do expediente, o horário normal do expediente, porque ele não tem horário normal do expediente, ele vai sempre ser ministro, ele vai ser, não tem como você não olhar para o ministro da Justiça, o Alicador, e falar, olha aqui o ministro da Justiça. É muito difícil. Então, temos esse entendimento, e existe esse próprio precedente monocrático que diz que não existe horário para esses agentes políticos. Sr. Fernando, só um reparo, na verdade, existe só um precedente dessa monocrática, não existe nenhum acordo, nenhuma decisão colegiada em relação ao tema. mas o que a gente queria só relembrar a todos é que a regra é a descrição. Todo mundo pode, tem o direito de cidadania, tem o direito de participar de algum evento político nas suas horas vagas, fora do horário de expediente, nos fins de semana, nas suas férias, mas não se apresentem como agente político ou agente público. A regra é a descrição. Assim, você evita os problemas decorrentes da aplicação de penalidades eleitorais. Obrigado, doutor. José Roberto. E a ideia nossa é que a gente não tem ideia, eu sei que parece, parece que a gente está apontando um quadro negro para as senhoras e para as senhoras. Não, a nossa ideia é apenas orientar, existe apenas contelas que devem ser adotadas, não é um quadro negro porque as pessoas podem se manifestar e devem manifestar suas posições políticas, só que devem ter cuidado de não confundir isso com o exercício efetivo de suas funções. Outra conduta vedada em época de eleição é justamente a nomeação, a contratação, a admissão, a demissão sem justa causa, a supressão e adaptação de vantagens de servidores, transferir, remover, exonerar, ou seja, cometer atos que podem dificultar ou impedir o exercício funcional e com isso causar algum certo transtorno para os servidores, para os agentes públicos. Então, na época de eleição existe essa vedação. Mas a própria legislação também, ela estabelece algumas exceções. É importante dizer que existe, ela estabelece essa conduta vedada a partir de 5 de julho, mas ela estabelece exceções. Por exemplo, a nomeação e exoneração daquele ocupante de cargo, livre nomeação de cargo de confiança, ela é possível, até porque tem que ter uma relação de confiança. Então, é possível haver esse caso, exceção. Também a nomeação para cargos, que são cargos também, que você pode dizer, políticos, que é o cargo do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal, Conselhos de Contas, órgãos da Presidência, também é possível, mesmo nessa época de defesa, a partir de 5 de julho. A nomeação de aprovados de concurso público, ela é até possível, é possível até a realização de concurso, mas a nomeação só é possível quando esse concurso é homologado antes daquela data que é o defesa eleitoral, que é a data que a gente sempre fala 5 de julho, três meses antes da eleição. Então, se eu for homologado, é possível a nomeação, mas se não tiver sido homologado, vai ter que esperar terminar as eleições para poder ocorrer essa nomeação. A transferência, a remoção de ofícios militares, é possível, a legislação, ela trata disso também. E aqui é importante trazer um exemplo, um exemplo de precedente, que é interessante. Aqui, mais ou menos, a Justiça do Trabalho equipara o servidor temporário também ao servidor público efetivo, e ela também veda que o servidor temporário seja contratado e demitido nessa época de defesa eleitoral. Outra conduta vedada é a revisão geral de remuneração. Você poderia utilizar essa revisão geral para ganhar inúmeros votos se você fizesse uma revisão geral de remuneração de todos os servidores. Mas mesmo também essa conduta que é vedada, se ela for feita de uma forma desregrada, ela estabelece uma exceção. Não seria lógico, principalmente, essa norma foi feita em época de elevada inflação, que você não repusesse pelo menos a corrosão inflacionária dos salários. Então, ela possibilita isso como uma exceção, essa correção. E uma outra exceção também que nós temos, mas isso aí já é na jurisprudência do TSE, é possível sim uma estrutura, reestruturação de carreiras. Então, é possível um projeto de lei tratando de reestruturação. Agora, a revisão geral, a partir dos 180 dias antes das eleições, ou seja, a partir de 8 de abril já não é possível haver uma revisão geral da remuneração dos servidores. Transferência voluntária de recursos. É importante também dizer que, a partir daquele defesa eleitoral, os três meses antes das eleições, não pode haver mais a transferência de recursos da União para os estados e municípios, e nem dos estados para os municípios. O que é a transferência de recursos? É aquela entrega de recursos para outro ente, para uma atitude de cooperação. Se estabelece um convênio para a aplicação de um programa e você transfere para aquele Estado aquele dinheiro para ele fazer esse programa. A legislação eleitoral, ela veda, mas ela também estabelece uma exceção em relação a essa transferência. Não tem lógica também, e você vê que a legislação tem sempre essa cautela, de você parar o Estado brasileiro. o que acontece? Aquela transferência, por exemplo, o primeiro, aquela transferência de convênios que já foram firmados, com o programa pré-fixado, com obra e serviço já iniciado, e o TSE entende, já fisicamente iniciado, não tem lógica para você suspender essa transferência. Ela pode ocorrer. Isso é uma exceção legal prevista. Mas, claro, que também a gente pode entender, por exemplo, que já que se veda apenas a transferência voluntária, as transferências obrigatórias, aquelas decorrentes do SUS, FNDE, elas também, elas estão fora do alcance da vedação eleitoral. Por fim, é importante também dizer, eu esqueci de falar naquele momento, que ali fala, é uma vedação de transferência voluntária para entes, entes federativos. Então, não há também uma vedação de transferência diretamente com a entidade privada. É claro que se pode, eventualmente, se extrair dessa transferência, essa vedação de transferência de recursos para uma entidade privada, algum fim eleitoeiro. Apenas se o TSE é identificar que ele pode, eventualmente, até enquadrar como um abuso de autoridade. mas a transferência que é vedada naquela conduta, ela se refere única e exclusivamente para um outro ente federativo. Distribuição também gratuita de bens. Nesse momento também de eleição, durante todo o ano da eleição, nesse período, não é possível a transferência gratuita de bens. por exemplo, a transferência de cestas básicas, material de construções, você ceder terrenos e lotes. Agora, é claro que existem algumas exceções, por exemplo, as exceções, no caso, uma calamidade pública, é necessário, muitas vezes, encaminhar cestas básicas, aqueles que estão sofrendo, de repente, uma enchente de um rio, é possível, sim, essa calamidade, no momento de calamidade, se encaminhar a distribuir gratuitamente bens. Agora, o interessante, o TSE, ele entende que essa distribuição gratuita de bens em caso de calamidade, no momento de urgência, pode se distribuir. Passou aquele momento de urgência, mesmo que o Estado, o município, aquela área, esteja em uma situação de carência, não pode continuar havendo essa transferência. E também existe uma previsão, também na própria lei, que aqueles programas sociais que já têm autorização legal, e já têm o orçamento cumprido desde o exercício anterior, eles podem continuar. Então, aqueles programas que você já teria como Bolsa Família, que já têm exercício anterior, eles foram estabelecidos em lei, você pode, eventualmente, continuar esses programas sociais. agora, o que o TSE entende? Que tem que ter previsão desse programa social em lei, não basta ter a previsão em lei orçamentária, tem que estar exercido, executado orçamentariamente no exercício passado, e tem que ter a previsão mínima desse programa social em lei. E, enfim, tratando, terminamos, falamos das vedações, são um bom número de vedações, mas aqui, só mencionando bem rapidamente, visto também uma previsão da lei de responsabilidade orçamentária, que também condiciona algumas condutas do agente público, então, em época de eleição, perdão, em época de eleição, não, em final de mandatos, no caso, por exemplo, 180 dias, finais do último ano do respectivo mandato, não se deve haver um aumento de despesa pessoal. Então, a partir de 5 de julho, não deve o atual comandante da nação ele estabelecer o chefe do Poder Executivo estabelecer aumento de pessoal. Além de aumento de pessoal, existe também a previsão de que não haja a operação de crédito para antecipação de receita. O que é a operação de crédito para antecipação? Você destinar recursos para atender insuficiência de caixa para pagar valores. Então, também, no último ano do mandato, não deve ter. E o que visa essa lei de responsabilidade central, essas vedações? é deixar conta para o próximo eleito, inclusive atrapalhando a sua gestão. Também existe uma própria vedação de obrigação de despesa, você contrair a obrigação de despesa que não possa ser cumprido no exercício e sem disponibilidade do caixa. Então, para efetivamente não comprometer a gestão anterior. Perfeito. E, sim, terminando a nossa apresentação, a gente quer apenas aqui frisar que a intenção aqui é de alertar, não é criar, fazer um terrorismo em relação às condutas verdadas, que eu acho que o Estado brasileiro é possível ele trabalhar nesse momento, porque a gente acaba falando muito das que é vedado isso, é vedado aquilo, você vai receber penalidade e tal, mas não é a nossa intenção. A intenção é orientar a todas as senhoras e senhores, colocar, inclusive, à disposição a Advocacia Geral da União para essa orientação que pode ser consultada nas suas consultorias ou pode ser consultada o órgão central, a própria SECOM que pode orientar em relação à questão de publicidade e a própria, também, Comissão de Ética da Presidência da República e as comissões dos órgãos que também podem orientar em relação às normas éticas. Então, aqui eu queria agradecer a todos pela atenção e colocar a nossa Advocacia Geral da União à disposição das senhoras e dos senhores. Eu acho que, nesse momento, vai ter alguns questionamentos, mas eu estou preocupado. Eu não quero atrapalhar muito o horário. Tem um horário coffee break. Nós estamos falando aqui, vamos responder cinco perguntas, mas, senhoras e senhores, fiquem tranquilos, presados, que, não respondendo as outras, a gente vai sentar e vamos encaminhar a resposta por e-mail. Muito, Fernando. Como a gente já está com o horário bem adiantado e como as perguntas, algumas são cinco, não são uma, então, não vai dar tempo de responder aqui e algumas delas até requerem um pouquinho mais de cuidado na resposta. Então, a gente selecionou umas quatro que são sempre bem simples para a gente responder e aí, eventualmente, a gente vai responder para vocês por e-mail. Pergunta do pessoal dos Correios. Telma, as vedações citadas aplicam-se a todos os canais de comunicação interna? Exemplo, entrevista de autoridades da cara, da casa em revista interna, fotos de autoridades da casa em revistas e publicações internas, intranet, material já existente na intranet precisa ser retirado? Nossa recomendação é que sim. Então, retirem o que já tiver, inclusive, com veiculação de marca e evitem a divulgação de fotos, de imagens que tenham material que possa ser considerado uma divulgação institucional, uma campanha. Pode até, tem uma jurisprudência do STJ que pode até entende que não é, se não tiver um amplo alcance, pode não se configurar como ato de promoção pessoal, que é uma das condições vendadas. Mas o problema é que aqui, principalmente, se a pessoa for candidata, mesmo indo para o público interno, você vai ter um certo alcance, que pode até entender, não, não é ato de promoção, quer dizer, vai acabar se entendendo que é ato de promoção, mas existe essa jurisprudência que se não tem um largo alcance, mas, queira não queira, principalmente instituições grandes, talvez como Correios, como, talvez, tem uma capilaridade muito grande, pode realmente causar transtornos. Então, é uma recomendação, isso é uma recomendação por cautela. Tem um aqui que não está identificado, então, a gente não sabe e-mail nem qual é a entidade, mas ele pergunta. Há na minha assessoria material publicações com logomarca do governo, o qual é distribuído segundo a demanda de solicitantes ao longo do ano. Posso distribuir esse material durante o período eleitoral? a resposta é que não, principalmente se tiver uma logomarca como essa, então, não podemos. se suprimir, só se suprimir, tampar a logomarca. Sim, se suprimir, se tampar, sim. Tampar a logomarca é possível. Aí é possível. É uma das orientações, se tampar a logomarca, é possível, que é uma das orientações, inclusive, da instrução normativa da SECOM. Ou você retira o material que tem a logomarca, ou você tampa de alguma forma essa logomarca. Perfeito. Pergunta do Guto Pires, Ministério do Planejamento. Pergunta, como avaliar qual matéria jornalística não pode ser veiculada em sítios oficiais? Meu caro, leia a cartilha, tire suas dúvidas na cartilha. Se você tiver dúvidas, consulte a sua consultoria jurídica, porque é casuísmo, como eu disse para vocês. Então, até para nós, é difícil avaliar cada caso concreto. E esse é o motivo de a gente não responder todas as perguntas. Então, vai ser cada caso. A gente tem que tirar as dúvidas em cada caso concreto. E a última pergunta é do Rodrigo Gurgel, do Banco do Brasil. A distribuição das camisetas da torcida amarela nas arquibancadas das arenas, esse é um ano de Copa do Mundo, e quadras das partidas de vôlei, a exemplo dos anos anteriores, não é vedado, correto? Exemplo, Circuito Banco do Brasil de vôlei de praia. Teoricamente, depois do dia 5, é vedada a publicidade institucional. O que é permitido são aqueles produtos que têm concorrência no mercado. Se não for o produto de concorrência no mercado, existe um certo risco de manter o nome do Banco do Brasil naquelas camisetas. Mas, esse é um caso que pode gerar um pouco de controvérsia, porque, ao mesmo tempo, o difícil das empresas públicas é que é o seguinte, e que principalmente concorrem com a iniciativa privada, que exercem atividade econômica, que a própria divulgação do nome acaba sendo até um produto. quando você divulga o Banco do Brasil, você está divulgando a instituição financeira a qual gostaríamos que você tivesse conta. Então, é uma questão difícil de se falar a priori. Doutor, entendo que pode-se até correr um risco de questionamento, mas, a priori, claro, não colocaria, principalmente, não colocaria a logomarca, não poderia ter a logomarca, mas, a priori, a divulgação é da instituição do Banco do Brasil, até não vejo problema, até porque nós vamos estar aqui nesse momento de Copa até do mundo e outras atividades esportivas que realmente estariam comprometidas, mas, a priori, pode até se alguém ocorrer o risco de alguém questionar, mas acho que é defensável. Então, vocês estão vendo como é que é difícil cada situação concreta. De fato, a gente vai ter que prestar atenção e olhar cada caso vai ser um caso. Então, é... Passar a palavra para o Doutor. Em várias situações anteriores, o Banco do Brasil já utilizou sem nenhum problema. Perfeito, perfeito. Porque não se caracteriza como publicidade no sentido de uma ação publicitária. É uma publicização, não é a publicidade condenada, e ela é uma promoção. Perfeito. São situações que valem a pena o risco. Em algumas situações, a gente tem até orientado que o país não pode parar também no ano eleitoral. Então, existem aquelas situações em que você... É um risco calculado. Você avalia, acende o sinal amarelo, você avança, pensando em, olha, vamos ver o que dá. Mas a gente sempre, quando costuma falar dos casuísmos, a gente avalia os riscos. Então, é sempre nessa linha que a gente procura trazer para vocês. Gente, muito obrigado. se essa autoridade for candidata, principalmente. Sim. Ela é pré-candidata. Ainda. E as matérias também que citam eventualmente que citam eventualmente a pré-candidata. Recomendável. Mas o que é diverso? Está naquela situação do risco calculado. Então, assim, se não for uma pessoa que está em campanha, é uma divulgação mais interna, é público interno, aí não há grandes riscos. Mas, se for falta de alguém que é candidato ou pré-candidato, o ideal é que retire. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto